Música Falar sobre gênero ou sobre a pluralidade das expressões de gênero não é uma questão biológica. Isso seria falar sobre sexo. É sempre bom delimitarmos bem o uso destes dois termos. Enquanto sexo é biológico, o gênero está relacionado a como cada um articula ou combina características do masculino e do feminino em suas vidas. Qualquer pessoa pode combinar de forma variável a masculinidade e a feminilidade em sua existência. Você certamente conhece Laerte, cartunista. Laerte nasceu com órgãos genitais masculinos e se reconhece como do gênero feminino. Música Viu que o sexo não precisa necessariamente te aprisionar no gênero dito correspondente? Mas então, gênero é uma categoria cultural? Ou a escolha de gênero pode ser caracterizada como um problema psiquiátrico? É hora de descobrir. É hora de saber ciência. Música Para a pesquisadora Berenice Bento, gênero é uma categoria cultural. Foi o que ela concluiu em sua mais recente publicação. Na pesquisa, Berenice também queaciona o caráter científico de um manual que caracteriza gênero como um problema psiquiátrico. Mas antes de entrar na pesquisa, vamos conhecer o manual? O documento estudado pela professora é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental. Com quase mil páginas, o DSM é um manual da Associação de Psiquiatria Norte-Americana que orienta profissionais da área da saúde mental do mundo inteiro. Nele, estão listadas diferentes categorias de transtornos mentais e os critérios para diagnosticar esses transtornos. A versão mais recente do manual é a quinta, justamente a utilizada por Berenice na pesquisa. Minha atenção era em torno de uma categoria diagnóstica, que no DSM-IV chamava transtorno de identidade de gênero. E que na nova versão, que foi publicada em 2013, em maio de 2013, portanto relativamente recente, passou a ser nomeada como disforia de gênero. Eu tive que fazer uma história de em que momento que gênero entra como um problema, como transtorno, na história do DSM, que entra na versão 3, na terceira edição do DSM. Mantém-se na edição 4, na revisão do DSM-IV. E agora ele entra como transexualismo, depois muda para transtorno de identidade de gênero e agora passa a ser disforia de gênero. Emily é trans e estudante de psicologia da UFRN. Como futura psicóloga, ela faz uma reflexão sobre o uso do termo do DSM. Eu acho que o DSM ajuda a gente, sim, a se localizar em relação aos transtornos psíquicos, mas a transexualidade não é um transtorno mental. Eu não preciso de um diagnóstico e eu não tenho disforia de gênero. O que eu tenho é uma expressão de gênero e uma expressão de gênero mulher, que infelizmente foi tolida na minha infância quando pensaram que eu era um menino. Então eu sou contra o diagnóstico de gênero, de disforia de gênero. Eu entendo, sim, que eu realmente sinto uma incongruência, porque quando eu nasci esperavam que eu fosse homem, por ter a genitália masculina também, um pênis, né? Mas eu não correspondia a isso e aí hoje eu acho horrível dizer que eu me transformei, porque me exotifica. Na verdade, eu simplesmente trouxe a Emily Mel à tona e a mulher Emily Mel veio. No DSM, os critérios para diagnosticar a disforia de gênero mudam dependendo da fase da vida do paciente. São critérios diferentes para crianças, jovens e adultos. Eu tenho dois irmãos e três irmãs e eu era muito mais próxima das minhas irmãs, mas foi aos 22 anos, quando eu estava cursando psicologia, acho que no segundo ano, e aí eu olhei para a descrição da transexualidade e eu pude entender que a minha experiência tinha esse nome. Ou seja, eu era uma pessoa trans, eu era, no caso, uma mulher transexual. Os desafios para que a sociedade a reconhecesse de acordo com o seu gênero foram muitos. Uma batalha que durou mais de três anos e meio para finalmente ver em seus documentos o nome que escolheu para a sua vida. Para mim foi tão gostoso e quando eu olhei para essa minha certidão de nascimento, eu pulava tanto quando a advogada me entregou, ela falou, eu tenho um presente para você de Natal. Aí eu, o que? Ela não, vem aqui, vem aqui. E aí quando eu cheguei lá, ela, Emily, está aqui. Oficialmente você é Emily Mel, uma mulher para o Estado brasileiro. E eu parei assim, eu fiquei, o que? Chegou, ela está aqui, a gente platificou e tudo para você, pode ficar. E eu ficava olhando essa para a minha certidão e eu chorava porque naquele dia eu nasci de novo. Naquele dia eu sabia que ninguém nunca mais ia poder me repreender ou dizer que eu não era uma mulher. E se disser agora, eu estou procedida juridicamente, né? O que é mulher para mim não é mulher para ela, até porque nós somos muitas mulheres o tempo todo. Eu gosto de falar de mulheridade nesse termo assim maior, porque não existe uma mulher única, existem várias mulheres. Então, eu acho complicado porque as expressões de gênero são múltiplas, são diversas. E como é que eu vou dizer que aquela expressão é verdadeira ou não é verdadeira? Ao final eu vou dizer que não tem absolutamente nada de científico. O DSM é uma peça cultural que fala de um contexto específico norte-americano e, obviamente, para eu chegar a essa conclusão, tem todo o desenvolvimento da pesquisa. Quando eu falo problemas psiquiátricos, eu aciono uma coisa chamada legitimidade científica. Psiquiatria é um campo do saber. Mas, então, se é um campo do saber e da ciência, como você vai dizer para mim que eu não sou normal e que estou fora de uma normalidade, portanto, possível e passível de ser patologizada e psiquiatrizada? Essa que é a questão, né? Portanto, o que você me oferece como prova, você como psiquiatra me oferece como prova de que a minha demanda não cabe numa normalidade corporal? Nada. Eu não tenho nenhuma doença mental. Até porque, diante de exames físicos, não aparece nada de diferente. Aparece que eu sou uma pessoa tão normal quanto as outras, né? E eu sou a Emine Mel, uma mulher, e eu quero que me reconheçam assim, né? E eu sou a Emine Mel.